Um acidente foi registrado no final da manhã desta sexta-feira aqui bem na entrada da cidade de Lagoa da Canoa. A L-115 e uma rotatória em construção de acesso à cidade. Segundo as informações, um pipeiro vinha saindo da cidade de Lagoa da Canoa e um cidadão guiando uma motocicleta estava na L-115 contornando, enfim, essa pequena rotatória aqui para seguir com sentido a cidade de Arapiraca. Um homem identificado como Ceramilto Brito, de uma família bastante tradicional na cidade de Arapiraca. Segundo as informações que foram apuradas pela nossa reportagem, ali tem uma placa de pare. Do outro lado, você vai observar aí na imagem, a placa de pare para quem está saindo da cidade de Lagoa da Canoa e acessando esta alça aqui da L-115. Resultado, as informações é que o caminhão, o pipeiro, não obedeceu a sinalização. Ele simplesmente avançou aqui na rotatória da rodovia. A motocicleta trafegando nesse sentido cidade de Arapiraca colidiu na lateral do caminhão. As informações é que o caminhão, a roda traseira, passou por cima da vítima. Não teve a mínima chance de defesa. O cidadão não teve como escapar. As informações é que ele ainda tentou levantar, se agarrou no para-choque do caminhão, mas em seguida já caiu sem vida. O motorista, vem comigo, repórter cinematográfico Antônio Pinheiro, para a gente mostrar mais próximo aqui o carro e pipa carregado de água. Ele se evadiu do local em seguida, tomando destino ignorado. A partir daí, as autoridades foram acionadas, a equipe do BPRV chegou logo em seguida, enfim, fazendo todo o isolamento da área do sinistro de trânsito. E agora, nesse momento, uma equipe da Polícia Científica, o IC, já está fazendo todos os levantamentos. E em seguida, o corpo será recolhido para o Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca. Portanto, um sinistro de trânsito que foi registrado no final da manhã desta sexta-feira, nesta área da AL-115, bem na entrada de Lagoa da Canoa. A gente observa agora, são dezenas e dezenas de curiosos observando o trabalho do IC, lógico, respeitando a delimitação que foi colocada pela polícia, enfim, de trânsito, e o trabalho do IC acontecendo dentro da sua normalidade. O que não pode é ultrapassar esse perímetro, até porque o trabalho está em andamento, mas sabe como é que é? Se vacilar, alguém quer ver de perto. É a curiosidade das pessoas em situações como essa, que infelizmente todo mundo quer observar, quer saber quem foi, como aconteceu, mas não pode de forma nenhuma atrapalhar. Serviço realizado pelos profissionais em situações como essa. Imagens de Antônio Pinheiro, da entrada da cidade de Lagoa da Canoa, reportagem Walter Gomes.